Música Bom dia, te chamo-me Eugénia e ele é o... David Tivemos a alas cá na Academia João Capela Adorámos, foi muito divertido E recomendámos para toda a gente com problemas de dança Como nós, sempre aqui a dançar Portanto, cinco estrelas A hora passa num rapidinho Tá, obrigado Até à próxima Música 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 Música